Bom, aqui é o Léo e nesse vídeo eu vim trazer para vocês algumas dicas para ganhar um iPhone X. Você que está querendo um iPhone top, dá para seguir esses passos aí, essas dicas e tentar ganhar um. E dá uma olhada na descrição, tem um link de uma promoção da Xiaomi muito top, um celular que você pode ganhar até 10 vezes sem juros. O link está na descrição e também nos comentários. Vamos lá então. Lembrando que essas dicas aqui é para você tentar ganhar um iPhone X. Então depende da sua sorte, tá? Se fosse assim tão simples, você entra em um vídeo, entra em algum link, já clica, já recebe o iPhone e todo mundo teria iPhone X de graça. Então depende da sorte, tá? Não é todo mundo que consegue ganhar, mas sim existe a possibilidade de ganhar e muita gente ganha. Então vamos lá para as dicas. A primeira dica é desse aplicativo aqui, a Nimo TV. É um aplicativo de stream, tá? Até recomendo, tem muita coisa legal aqui para você curtir Free Fire, curtir PUBG Mobile. Você consegue assistir aqui várias lives, tá? Com esses jogos. É bem interessante. Mas o objetivo aqui é ganhar um iPhone. Então você entra aqui e cria uma conta. Eu vou deixar na descrição um link para baixar esse aplicativo, tá? Vem aqui nesse íconezinho no canto. Tá vendo que fica uma bolinha girando, aquela roleta girando? Aqui é a sorte diária. Então você pode clicar aqui e ser sorteado. Você pode ganhar uma gift card da Play Store, tá? Se não me engano acho que é R$20, algo assim. Um Play 4, tem outro gift card aqui que é de R$30, tá? Eu acho que aquele outro é de R$10 e esse é de R$20. É mais ou menos por aí. Ganhar moedas da plataforma mesmo que você pode enviar para o seu streamer favorito. E um iPhone X, tá? Então você vem aqui, clica em Go. Ele vai girar aqui a roleta para ver o que você pode ganhar, tá? Bom, então hoje não foi meu dia. Não ganhei nenhum prêmio top, assim. Um gift card, um iPhone, algo assim. Ganhei 300 moedas que eu posso mandar para o meu streamer favorito ou algo assim. Bom, então essa é a primeira forma, tá? Bem legal. Todo dia você entra aqui e tenta a sorte. A segunda forma, eu vou deixar o link na descrição também, através desse site aqui. GoKano ou GoKeno, sei lá, como você quiser chamar. Você entra aqui e cria uma conta, tá? E aí você vem aqui em Prices, que é esse íconezinho aqui do presente. Esse site aqui, infelizmente, até hoje não lançaram uma versão para celular, né? É uma pena. Mas enfim, mesmo a versão para PC aqui dá para usar tranquilamente no celular. Então você vem aqui em Eletrônicos e você pode trocar os seus pontos por item. Então tem aqui o Redmi 6 e tem aqui o iPhone X, que vai estar disponível em julho. Aqui é um pouquinho mais interessante, por quê? Aqui não depende tanto da sorte. Depende um pouco da sorte, mas nem tanto. Você acumula pontos aqui e aí uma vez ou duas vezes por mês eles liberam a loja. Então você entra aqui e resgata o produto. Só que tem que ser rápido, tá? É questão aí de minutos, acaba o estoque. Então se você conseguir entrar no momento que eles liberaram o estoque, você entra aqui e resgata o produto, tá? No caso, o iPhone X ele pede 3.500 pontos, tá? GN ou 300 BP. Tem outros produtos que pendem menos, tá? E aí o bacana é que você pode, por exemplo, baixar os aplicativos que eles recomendam para você ganhar pontos. Você pode convidar amigos. Quanto mais amigos você recomenda para o app, para o site, mais pontos você ganha. E aí é só trocar pelo item que você quer. Bom, essas são as duas formas que você pode tentar a sorte e ganhar um iPhone X. Lembrando que o iPhone X foi apenas um exemplo. Você pode pegar outros itens aqui, tá? Lá no outro site também você pode acabar ganhando outros itens. Na descrição tem o link de cada site. Vai ter o link também da promoção da Xiaomi para você que está criando um celular novo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.